Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Aromas do Rafa. E no meu canal a gente bate um papo gostoso sobre perfumes e universo perfumístico. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se gostar, não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês sabem que também gostam do universo perfumístico. E também, claro, deixa aí o seu like, tá bom gente? Bom, hoje eu vou trazer uma temática de vídeo, estou até fazendo esse vídeo num formato diferente, tá? Que foi votado lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não conhece o Arroba Aromas do Rafa, também tem bastante material sobre perfumes, muitas resenhas eu faço com mais frequência lá pelo Instagram, dicas de passeios que envolvam o mundo da perfumaria. Então se você ainda não conhece, não deixe de seguir o Arroba Aromas do Rafa. O link também está aqui sempre na descrição, tá? E aí eu sempre coloco também para vocês votarem em temas que vocês gostariam de ver aqui no YouTube em vídeo. Então também não deixa de participar para escolher a sua temática, tá? Dessa vez eu coloquei três temas e o tema que ganhou, que foi mais votado, foi perfumes para um inverno confortável, tá? E é esse vídeo que eu vou trazer para vocês. Gente, eu tentei trazer perfumes que eu acho que combinam com essa estação, né? Que são aconchegantes, tem o seu toque mais adocicado, mais quente e tudo mais. Mas claro que vocês podem usar esses perfumes em qualquer época. Porque eu não acho que tem essa norma de perfume para inverno, só para o verão. Mas que combinam sim, talvez mais com uma estação ou outra, mas que nada impede de você utilizar a hora que você quiser o seu perfume, tá? Também já fiz ano passado um vídeo aqui com 20 perfumes, top 20 perfumes para o inverno, tá? Vou deixar o link aqui. Tem uma gama muito grande de perfumes. Eu resolvi trazer mais enxuto esse ano, trouxe apenas 10 perfumes. E tentei trazer aqui o máximo de novidades possíveis que não estavam naquele vídeo. Claro que um ou outro perfume ou alguns deles vão ser repetidos. Porque eu acho que eles sim, combinam sempre com o inverno. Então eles tinham que aparecer no vídeo, tá? E eu também não tenho tantos perfumes novos assim. Mas eu tentei trazer o máximo de perfumes novos que eu fui adquirindo desde o ano passado até aqui. E que eu acho que também caíam bem aí para o inverno. Então vamos começar, gente. Primeiro perfume, eu acho que é o rei dessa estação, né? É o Angel Man do Thierry Mugler, tá gente? Gente, eu acho esse perfume delicioso, tá gente? Tem resenha dele aqui, dele só. É o pai dos gourmands para mim. É o perfume que tem aí notas de patchouli muito presentes. Se você gosta dessa nota, cai dentro. Tem uma abertura um pouquinho diferente. Mas eu acho que no conjunto da obra ele é um perfume bem doce. Tem aqui chocolate. Tem aqui caramelo. Tem baunilha. Tem nota de leite. Eu acho que é um perfume que tem café também. Ou seja, é um doce assim, mas é um doce sofisticado. Um doce diferente porque tem essa nota do patchouli. E assim, delicioso. Eu acho que combina muito. Então não podia faltar aqui. Dica para vocês conhecerem, tá? Aqui vocês sabem que eu trago perfume que é vendido como masculino, feminino. Gosto de misturar todos os que eu uso, né? Eu não uso, eu uso de acordo com o que eu gosto. Então vai estar tudo misturado aqui para vocês mesmos conhecerem independente do rótulo do perfume. Vamos lá agora um outro. Eu tenho aqui um Nacional Hard de Marrogani, tá? Essa versão é Travel Size. Gente, esse perfume é muito gostoso também. Ele tem uma pegada mais ambarada, sabe? Tem um Q fresco, mas ele tem assim um toque mais ambarado. Eu tenho resenha dele também aqui. Depois vocês procurem, tá? Ele tem um Q do Rochamena, aquela nota de café. Ele não tem nota de café, mas me lembrou aquela coisa de caputino quente. Tem um Q achocolatado quando seca, misturado com amadeirado. Vale muito, muito a conhecer e eu acho que ele combina, sim, com o inverno bem confortante. Vamos agora para um perfume que eu também já falei aqui, que é o Aura Mugler. Ainda na casa de Aura Mugler, né? Eu acho que é uma casa que combina com o inverno porque tem fragrâncias de muita personalidade, fragrâncias fortes. E são fragrâncias confortantes porque tem um adocicado gostoso, né? Gente, esse daqui tem uma baunilha misturada com um toque mentolado de ruibarbo. Ele é bem floral. Ele tem um floral aqui exótico de flor de laranjeira de Lang Lang, mas a baunilha de Bourbon aqui também é protagonista. Também é muito gostosa. E traz, eu acho que sim, a possibilidade de trazer ele para o inverno de forma deliciosa. Aura Mugler. Vamos agora, gente? Um outro que é o Bulgari Man in Black. Bulgari Man in Black é um perfume... Eu acho ele bem forte. Ele é especiado. Ele é adocicado, tá? Ele tem aqui fava tonka. Ele tem rum. Ele tem notas de especiarismo. Fica um perfume bem quente. Bem especiado. E eu acho que ele, por ser muito forte, com poucas borrifadas, já dá o seu recado. Tem íris, tem tuberosa. Acho que combina demais com o inverno, tá? E vai te trazer um conforto olfativo nessa época. Porque eu acho que no calor, poucos perfumes eu acho que podem incomodar no calor. Esse aqui eu acho que no calor não cai muito bem, não. Acho que cai bem mesmo. É nessa época mais fria. Te dá uma deliciosa sensação, tá? Bom, vamos agora para um Body Splash. Vamos lá. Vamos falar de Body Splash. Por que não usar Body Splash no inverno? Eu acho que tem Body Splash que são... Que hoje em dia tem uma projeção, uma fixação que parece um perfume. E é o caso do Baunilha Real do Boticário, tá gente? Esse daqui é um dos meus preferidos. Eu amo esse perfume, tá? Ele lembra muito para mim, né? Eu acho que ele tem as suas particularidades. Ele é delicioso, ele é único. Mas ele me dá um quê de Dior Addict da Dior. Eu tenho até um vídeo de comparação deles dois, tá? Mas ele é maravilhoso. Ele tem uma nota aqui de orquídea. Ele tem uma baunilha bem diferente. Uma baunilha que parece mais charopada. Mas é doce. Tem um pouquinho atalcado. Mas um atalcado, assim, solar. Que eles até descrevem que tem uma nota solar aqui. Gente, isso daqui é para você se esbaldar no inverno. É um perfume super, super elogiado. E esse Body Splash aqui é um dos meus perfumes de todos que eu tenho. Que sempre que eu coloco é um dos mais elogiados, tá? Sempre é anotado. É um perfume de presença. E ele tem, assim, uma fixação, uma projeção incríveis para um Body Splash, tá gente? Não vou ficar falando muito sobre cada perfume. Até porque a maioria eu tenho resenha aqui. E pronto, o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas vou falar bem resumido. Gente, um outro que eu adquiri há pouco tempo, tá? É esse aqui. Majestic da Fiorut. Marca brasileira também. Maravilhoso. Gente, esse perfume aqui faz nada mais, nada menos que a menção ao Anjo Demond da Givenchy. Que é um perfume que eu já tive. Que eu adorava, né? E aí eu fui procurar um mais em conta e descobri esse aqui. E pra mim é muito, muito parecido. Ele tem aquele toque também. Floral exótico. Ele tem um leve atalcado, tá? Mas ele tem uma nota meio mentolada também. É um perfume extremamente delicioso. Tem uma baunilha de fundo. Tem um floral meio parecido com Ylang Ylang, lírio, tá? Maravilhoso. Eu quero trazer a resenha dele aqui. Mas eu acho que sim. Que é um perfume que combina com o inverno, tá? Então trouxe pra cá. Vamos agora de Paris Elysée. Porque eu trouxe aqui a minha versão Blue Spirit, tá? Da Paris Elysée. Porque é um dos meus perfumes que eu uso sempre, gente. Eu sou apaixonado nesse perfume, né? Na verdade eu uso ele quase sempre. Independente da estação. Mas claro que sim. Ele combina muito com o inverno. Porque ele é nada mais, nada menos que inspirado no Angel de Thierry Mugler. Na versão vendida como feminino, tá? Então aqui é aquela bomba de pate chuli. Gente, que delícia. Um pate chuli bem assim gelado, tá? O olfato. Com muita fruta vermelha. Eu acho esse perfume muito frutado nesse sentido de frutas vermelhas. Com mel. Então tem esse banho de mel. Chocolate ao fundo. A baunilha, né? Então assim, incrível. Maravilhoso, tá? Conheçam e experimentem usar no inverno. Porque ele sobressai mais ainda. Fica mais gostoso. Bom, um outro aqui que já parte para uma vibe um pouco mais assim vintage, né? Vamos dizer assim. É o Cairo da Água de Chiro. Gente, eu adoro esse perfume. Eu acho que ele sim cai bem no inverno. Esse daqui já tem uma pegada diferente, tá? Ele cai bem, mas ele é um amadeirado. Um amadeirado seco, tá? Ele é doce sim, mas é um doce diferente. Nada gourmand. É um doce aqui de talco doce, tá? De especiarias doces. De flores doces, tá? Ele nada mais, nada menos se assemelha que o ópio de Yves Saint Laurent. O tradicional, aquele bem opulento. Porém, ele é mais contido que o ópio. Porque o ópio é uma bomba atômica. Eu acho ele um ópio mais usável. Aqui para os nossos trópicos, né? Mas é super elegante. Ele tem um caráter, assim, bem amadeirado seco. Com essas especiarias, com esse fundo atalcado. Ele tem um que é vintage, né? Mas eu acho que para quem curte essa vibe, cai super, super bem no inverno. Eu acho que esse perfume no inverno, ele fica bem aveludado, bem gostoso, tá? E vamos finalizar já, já. Só que eu vou ainda mostrar dois para vocês, que também foram super recentes, tá? Que é o Luisa Brunet Intensa, tá? Da Avon. Gente, esse perfume aqui é uma delícia. Olha, eu também usei muito já esses dias. Ai, gente, que perfume gostoso. Ele tem aquela nota diferente de gergelim. Que dá um ar esfumaçado nessa fragrância, tá? Junto com um toque levemente floral, levemente amadeirado. E baunilha, tá? Mas a baunilha aqui, para mim, ela lembra um que é achocolatado. Um toque de chocolate quente, tá? Não acho que seja um perfume gourmand por conta disso. Mas ele tem, sim, na secagem, me passa isso. Um cheiro da fumaça do chocolate quente. Eu já fiz resenha dele aqui completa também. Adoro esse perfume, extremamente elegante. E acho que no inverno dá para até abusar das borrifadas. Porque ele fica um perfume na pele, ele fica elegante. Ele não exala tanto, assim, não. Pelo menos em mim, tá, gente? Então, assim, Luisa Brunet Intensa da Avon é uma opção incrível para o inverno, tá? Para fechar, gente, eu quero mostrar para vocês uma paixão que eu estou aqui nos últimos dias. Que foi um presente muito especial, numa época muito especial. Estou falando dele lá no Instagram. Vai conferir. Eu ganhei numa data muito especial para mim, de uma pessoa que eu amo demais. Então, eu quero que vocês vão lá conferir também, tá? Que é o Instance Baunilha, da Eudora. Meu primeiro perfume é da Eudora, tá, gente? Caramba, que baunilha. Sabe aquela baunilha, baunilha? Sabe? Com cheiro de sobremesa de baunilha mesmo. Um flan, um pudim. Uma fava de baunilha que você tira ali na hora. Um sorvete de creme de baunilha é esse perfume. É o cheiro puro da baunilha. Sem tirar nem pôr. Essência de baunilha, baunilha culinária, baunilha degustativa. E, gente, olha, é um vício. Assim, ele fica mais suave na pele, mas ele tem para uma colônia, para um spray, né? Um spray perfumado. Eu acho que ele tem um desempenho incrível. Ele fixa bastante tempo em mim. Ele fica notável. E é um doce para quem gosta de perfume doce mesmo, tá? Porque ele é um cheiro de baunilhão mesmo, tá? Se você está procurando uma baunilha com um cheiro único de baunilha, bem linear, bem delicioso, vai nessa baunilha aqui da Eudora, que é uma das mais deliciosas nessa tendência que eu já conheci, tá? Bom, gente. Esses foram, então, os meus perfumes para um inverno confortável. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Conta para mim se vocês já conhecem algum desses perfumes, se usam algum deles. Me deem dicas também de perfumes que vocês estão usando nessa época, tá bom? Para a gente bater esse papo. E não esquece também, né, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, né? E a gente bater... E deixar seu comentário, porque esse canal foi feito para isso, para a gente conversar sobre perfumes. Um grande abraço perfumado a todos e até a próxima resenha.